Deixar muito claro que nós vamos ter tempo para o mérito a gente enfrentar, um debate mais profundo, argumentos temos dos dois lados, mas eu quero deixar bem claro para o senador Marcos Duval, que fez um trabalho com muito cuidado, que eu voto a favor desde que tiremos excessos. Nós não somos carimbador, senador, meu querido irmão Carlos Viana, nós não somos carimbador da Câmara. Então, voto a favor, estou disposto ao diálogo. Polon, já conversei com ele, estou convidando para ir no gabinete para a gente conversar. Eu acho que, com base no diálogo, a gente chega a um consenso, desde que retirem excessos. Então, só deixando muito claro esse posicionamento e parabenizando pela condução, senador. Obrigado, senador Girão. Como nós fizemos um acordo de procedimento, fica concedido vista coletiva, até a próxima reunião da nossa comissão. Mas eu queria registrar e agradecer o nível elevado, senador Viana, do debate. A gente até inverteu aqui, de certo modo, o rito natural da apreciação da matéria na reunião de hoje. restabelecer e concordar com a observação feita pelo senador Girão que, de fato, na reunião passada, a matéria não estava na pauta, por um motivo regimental de que eu não tinha o conhecimento. Havia a solicitação do senador Marcos Duval que a gente pudesse incluir na pauta. Eu me comprometi em pautar, mas eu não tinha o conhecimento do requerimento de audiência pública que tinha sido provado em outra oportunidade quando ainda não estava presidindo esta comissão. Então, esse desencontro, tentando cumprir o regimento, eu não pude pautar, mas eu tinha me comprometido em pautar com o relator da matéria. Enfim, só para registrar aqui, V. Exª fez uma observação correta, não estava na pauta mesmo, por conta do requerimento. E, ademais, todos já sabem o que aconteceu para chegarmos até aqui hoje. Mas registrar, senador Girão, senador Rogério Carvalho, senador Carlos Viana e senador Marcos Duval. Cumprimentar, V. Exª. V. Exª é um conhecedor desse assunto. Nós teremos senadores favoráveis e senadores contrários. Nós teremos senadores que querem ajudar a melhorar o projeto e isso é legítimo do Parlamento. Mas eu quero dizer que a paciência de V. Exª nesse assunto, a serenidade de V. Exª nesse assunto, que não é fácil, porque muitas das vezes uma narrativa acaba virando verdade em um assunto que não tem, muitas das vezes, nada a ver com o que está escrito no relatório. E vice-versa também, tanto por bem como por mal. E a vida é assim, infelizmente. Às vezes, a narrativa só prepõe a verdade. E a gente é vítima, muitas das vezes, disso no Parlamento, na vida pública. E estamos aqui para isso, para enfrentar essas dificuldades e, às vezes, algumas injustiças. Então, eu quero cumprimentar a V. Exª, que teve coragem de enfrentar um tema complexo, difícil, e que sempre pautado no interesse de que essa Casa possa legislar para que outro poder não interfira na nossa prerrogativa. Todas as vezes que V. Exª falou, utilizou da palavra, em todas as oportunidades, V. Exª sempre disse, estamos tentando fazer um projeto de lei para regulamentar um embrólio, um embaraço jurídico, que muitas das vezes, por uma decisão, contrário a um decreto, que, de certa forma, é muito mais frágil que uma legislação, mesmo a gente sabendo que essa Casa já derrubou decretos legislativos. Eu estava na presidência quando nós derrubamos um decreto legislativo, porque o Senado entendeu que exorbitava as atribuições do que na Constituição diz o que é que o presidente pode fazer por decreto, e que hoje a gente está tentando aperfeiçoar, avançar. O deputado Alexandre Leite, foi o relator da matéria lá na Câmara dos Deputados, nos acompanhou, se colocou à disposição para conversar. Mas, em resumo, eu quero agradecer a V. Exª que estão aqui. Passaram aqui na comissão mais de 30 senadores. Nosso coro, a reunião da sabatina do indicado para o CNJ, foi até, de certo modo, tranquilo, porque não teve inquirição, teve mais manifestações em relação ao cargo específico de conselheiro e as suas atribuições, mas, de maneira geral, registrar a legitimidade de cada senador que participou aqui hoje. Todos que estão aqui foram eleitos e têm a legitimidade do voto soberano do povo na urna. Então, pode pensar como V. Exª ou não pensar como V. Exª. E eu estou tentando, da melhor maneira possível, no cargo de maestro, como presidente dessa comissão, conciliar como conseguimos encaminhar a situação da reforma tributária e já está bem encaminhado para fazermos esse debate no início do retorno do recesso parlamentar. Parabéns pelo debate de alto nível aqui, todas as manifestações foram importantes para a gente fazer e tirar a nossa decisão em nome do povo brasileiro, em nome de uma legislação que possa ter eficácia sem a preocupação de aqui ou ali termos uma decisão contrária levando essas pessoas para a ilegalidade no momento que elas estavam totalmente dentro da legalidade. então eu tenho a minha convicção sobre esse assunto também mas em nenhum momento eu externei a minha convicção eu vou externar com o meu voto. Quando for para a votação eu vou externar votando porque é assim que muitas das vezes a gente fala, fala, fala o que decide é o voto. Então eu quero cumprimentar vossas excelências aqui. Fala do senador Viana, fala do relator, fala do senador Paulo Rocha, fala do senador Girão, senador Jorginho, senador Raize, senador Marcos Rogério que estava ali, senador Fabiano Contarato, senador Lucas Barreto, senador Espiritão Amin, eu estou olhando para as cadeiras aqui me lembrando quem estava sentado. O HD ainda está funcionando mesmo duas horas da tarde, mas o meu corpo resiste ficar uns quatro dias sem comer. Está tudo tranquilo. Então eu quero cumprimentar vossas excelências, parabéns pelo debate, parabéns, senador Marcos, pela condução e pelo relatório apresentado. Fica regimentalmente concedido vista coletiva e tenho certeza absoluta que são debates nesse nível, desta forma, com respeito, com responsabilidade, ninguém agrediu ninguém aqui. Aqui todo mundo foi dentro da prerrogativa que tem e em exercer o mandato de senador da República em 215 milhões de brasileiros, somos abençoados, somos 81. Estamos aqui justamente para fazer isso, parlar, o parlamento é para isso e acho que foi uma das reuniões mais importantes para essa comissão nesse encerramento de período e muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela amizade, pelo carinho. Meu pai me perguntou uma vez que ele queria conhecer o Aurélio, senador Viana. Mas, pai, o Aurélio, se eu queria conhecer o Aurélio, não está mais entre nós. Mas, meu filho, é porque ele fez um dicionário com milhares de palavras e de significados que são difíceis, senador, líder Rogério Carvalho, e ele colocou lá no meio do dicionário uma palavra que só aquela palavra resolve muita coisa. Corre, pai. Ele colocou a palavra desculpa, que quando tem uma agressão, um conflito, um embate, quando um estende a mão para o outro e fala desculpa, até desmonta o outro lado e acabou a confusão. Então, eu aproveito esse encerramento aqui na comissão. se me exaltei em algum momento na condução da comissão, eu peço desculpa a vossas excelências, porque eu tentei fazer o certo, respeitando cada um dentro da sua prerrogativa, só que tem que, quem tem o poder de decidir, é todo o tempo de manhã, agrada, de tarde desagrada. Mas eu acho que a gente conseguiu passar com uma nota azul na condução da comissão e eu desejo a vossas excelências muito sucesso e que a gente possa continuar firme e resiliente, defendendo os interesses do povo brasileiro, dos nossos estados e de um povo que aguarda de todos nós as respostas que nós estamos dando. E eu tenho convicção que nós estamos dando. Declaro encerrado a presente reunião.